Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? E também se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam O nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu te conserto Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer